Eu saúdo os mistérios da noite. Eu saúdo os segredos da existência. Eu saúdo a força do poder feminino gerador da vida. Ibagbá yamio xorongá. Olá pessoal, muito boa noite. Hoje, nesse clima de muito mistério, eu estou aqui para trazer mais um programa em que o tema é a nossa mãe sagrada, nossas mães ancestrais e a mim. Eu abri no ano passado, acho que em novembro, uma caixa de perguntas e obtive muitas e muitas e muitas perguntas interessantes em que nós resolvemos guardar algumas para fazer um programa. Cada vez mais, elucidar as más interpretações, a falta de informação e muita, muita confusão dentro do culto que é falado por aí. Lembrando que eu estudo com a minha família há mais de 20 anos, todos africanos. Eu trago para vocês não a minha verdade e nem, longe de mim, uma verdade única. Eu trago a verdade da família Iorubá para elucidar vocês. Eu sou o Dr. Alexander, ao O e faixo a pé. Quando a gente está em janeiro, já desejo que as mães te tragam um ano de 2024. Com saúde, abundância, vitória, prosperidade e muita proteção para você e para a sua família. Mitos e verdades sobre a mim. Respeitando tudo o que existe dentro do culto. Eu falo para um público muito grande e muitos que nem entendem. Então, dentro dessa teoria de respeito, eu respondo bem claramente, bem rápido, ok? E a mim são bruxas, são maléficas? Primeiro que o termo bruxa foi colocado como pejorativo. É muito fácil de se encontrar o porquê na internet. Mas bruxa vem do termo bruxos, a mulher com poder, a mulher que ascendeu, que ascensionou o seu poder gerador. Que é um dos maiores poderes, eu acho que o maior, que existe na Terra. Então, para a mulher ter em suas três fases de vida, vamos colocar três fases do seu poder. As pessoas falam muito essa questão de a mim ser bruxa. Mas quando você pensa que a mim ser bruxa é porque ela tem um poder ilimitado, você pode dizer que sim. E a mim são maléficas? Não. E a mim é como toda força de controle. De controle do equilíbrio. Lembrando que elas são as mães que equilibram o mundo. O que a mãe faz com o filho errado? Bate, corrige, sem pena, para ele não errar mais e para ele não prejudicar as pessoas. Então, se isso é ser maléfica, digamos que, numa má interpretação e pejorando muitas vezes o culto, as pessoas falam isso. Mas se você entender que uma força também incontrolável tem que ser respeitada, não pode ser afrontada, não se brinca com nada de a mim, a interpretação contrária pode ser maléfica. Já ouvi dizer que não podemos pronunciar o nome delas em voz alta, pois atrai má sorte. É verdade? Nomes sagrados, nomes que invocam a voz, a nossa fala, ela tem poder. Então, eu acredito, eu entendo o que eu cultuo na minha casa como? Não se fale em vão o nome delas. Vocês veem que eu estou gravando um programa, com todo o respeito, eu falo delas, eu falo várias formas e não preciso ficar toda hora falando o nome. Porque o tamanho respeito, agora trazer má sorte, jamais. O que traz má sorte, da minha forma de entender, é o ser humano, com outro ser humano, com o mundo. Isso sim, é cobrado por IAMI, o ser humano. Faz o nome delas com certeza não. Posso cultuar IAMI sozinha, em casa? Mais uma coisa que eu falo sempre, nos meus cursos, palestras, até na internet. O que eu não sei, eu não faço. O que eu não estou preparado, eu não devo fazer. O que eu não estou otorgado, eu não posso. O culto de IAMI é um culto muito sério. É simples, mas é sério. É fácil, mas é complexo ao mesmo tempo. Porque se manipula uma força incontrolável, então eu acho que não. Se você não tem preparo para isso, não faça. Eu costumo usar muito um termo nos meus cursos. O culto de IAMI é como se fosse. Eu posso botar a minha mão em uma tomada em casa. Se eu tomar um choque, eu tomo aquela pancada e ok. Se eu já vou mexer naquele quadro de luz, a pancada é muito mais forte. Para me desacordar. Se eu vou num poste, ou naqueles transmissores, vai me matar. Eu não estou dizendo que IAMI vai matar ninguém. Eu estou dizendo que o tamanho da força que você vai manipular pode ter esses níveis. Então, eu aconselho sempre os meus seguidores, filhos, alunos, só façam com preparo e com conhecimento. Não tendo, procure um sacerdote. Para isso que existe o sacerdote. Existe hoje o Bode IAMI, que seria o assentamento? Rapidamente explicando, o maior Ujubó de IAMI é a mulher, o útero. Alguns pássaros, algumas que chamamos de fenômenos. São os fenômenos da natureza, assim como os animais, alguns que arrastejam, alguns que voam embaixo da terra, pertencem a IAMI. Porém, por um outro lado, tudo o que gera tem a força de IAMI. Existem, em algumas famílias da Nigéria, em cada família, uma forma daquela cidade peculiar, daquele local para cultuar. Mas nós não chamamos alguns apetrechos, falaremos assim, que são preparados para se manipular sua força, não chamamos de Ujubó. Tecnicamente, não tem Ujubó. Existem os apetrechos, alguns feitiches, alguns elementos, que nos favorecem a cultuá-la como um ponto de força. É um pouco complexo explicar isso no Brasil, porque o brasileiro só conhece. O Ujubó é mais nada, assentamento é mais nada. Confundem muito isso. Então, a resposta é não. Existem, dependendo da família, objetos e formas de cultuar. Na minha família mesmo existe uma forma que não é o Ujubó. Mas quem olha de fora e não entende, até diria que sim, que seria, mas não é. Por que Yami são vistas como pássaros? Quando nós falamos de Yami, como eu respondi há pouco, nós falamos em fenômeno. Então, tanto os animais que rastejam, que vivem embaixo da terra, alguns que voam, alguns que andam, enfim, várias classificações são animais ligados ao culto de Yami. O fator pássaro é uma classificação da força de Yami que se ascendeu, que voa, que não tem limite para onde ir. Pássaros, eles têm várias mitologias, existem cultos. Vocês observam mulheres que se vestiam de animais e muitas de pássaro. E pelo simbolismo de voar, bruxa voa, tudo isso foi colocado junto em algumas crenças e religiões e dentro da Yorubá não é diferente. Então, o pássaro representa isso. A ascensão da mulher em seu poder infinito, em seu poder incontrolável e que ninguém pode segurar. Só mulher pode cultuar Yami ou homens também podem. Todo ser humano vem para a terra através de uma mãe. Não existe um ser humano que não veio pela mãe. Então, se nós temos acesso à nossa mãe, nós temos acesso a Yami. Simples assim. Todo ser humano. Todos podem se iniciar para Yami. Então, existe iniciação. Existem o que chamamos de pactos. Algumas obrigações que são feitas das diversas formas, chamadas na África de Imulé. onde você vai reafirmando o seu pacto dentro do culto para ter bênção, para exatamente não ser atacado, para adestrar às vezes a sua própria vida e a sua força, para você poder manipular para as pessoas. É assim que funciona. E a Yami mata, depende da sua intenção, depende do que você fizer, depende do que você plantar. A gente fala muito dentro do culto Yorubá, o que você planta, você colhe, o que você manda, você recebe de volta. Então, cuidado. São forças que vão organizar o mundo sempre. Não seja injusto. Então, roube, não mate, não faça mal. E você vai ter dez vezes mais à volta, podendo morrer. Yami trata que tipo de problemas? Todos. A mãe pode ajudar o filho em tudo. A mãe salva o filho em tudo. Uma mãe tem remédio para tudo. Yami é uma divindade? Uma divindade só? Ou são muitas? Já encarnou, encarnaram na Terra ou nunca fizeram? As forças dentro do culto Yorubá, elas se misturam entre o céu e a Terra no sentido de. Todas as mulheres vivas e os animais ao qual eu citei aqui, estando na Terra, têm o poder de Yami na Terra. Mas como eu expliquei, Yami é uma força. Quando nós falamos de força, Yami está em tudo. Então, ela está viva e está na Terra, dentro de cada mulher, de cada ser humano, de cada sangue correndo, na veia de cada ser humano, Yami está viva. Agora, o conceito que as pessoas falam de estar viva na Terra, ela tem que ter um corpo, uma roupa, uma voz. Aí ela tem. Todas as nossas vozes, todo o nosso bater do coração, ela está viva. Toda a nossa existência, ela está conosco, entre nós, dentro de nós, e ao mesmo tempo no céu, com todas as mulheres que já foram. Existe incorporação em Yami, incorporação como o brasileiro conhece, não. Tem que ter todo um 3G, tem até os africanos também. A gente pode dizer que Yami está incorporada nos seus devotos. Isso sim. Viva dentro de nós. Eu estou tentando mostrar nesse programa que vocês entendam o conceito geral dessa força. Então, eu estou a cada pergunta trazendo conceito. Espero que vocês consigam juntar tudo e ter uma formação de opinião correta do que é. Como eu posso fazer para não apanhar de Yami? Não mata, não rouba, não esfola, não trapaceia, não seja suja, nem sujo. Tente viver o melhor para você e para o próximo, que você receberá o melhor para você e o melhor do próximo. É isso. Fugiu disso? É claro que vai apanhar de tudo. Até na vizinha, que se você fizer graça, ela mete a mão na sua cara. Sou mulher e infértil. Posso cultuar Yami? Infértil é uma condição física, humana sua. Pode cultuar. E deve cultuar. Porque eu conheço pessoas que eram pessoas. As. E eram classificadas como infértil. Infértil. E eu tenho hoje aí, conheço muitas crianças lindas, com saúde, vivas, famílias felizes. E mulheres confirmadamente infértil. Não estou aqui dizendo que eu sou mágico, nada disso não, tá, gente? Estou dizendo que existem. O poder de Yami é tão infinito, que com o Eboa certo, cada caso é um caso, existe a possibilidade dele. E mulher tem prazo de validade? Não. Você tem que ir sempre fazendo, de vez em quando refazendo, fazendo outros, mas aquilo que você já tem não perde a força. O que você pode fazer é enfraquecer a força do seu e o mulher, assim como de qualquer força africana, até de uma iniciação com as suas atitudes. Muitas atitudes erróneas, aquilo vai, qualquer força divina, sagrada, vai te largando, deixando, vai, sabe, se dissipando da sua vida. Eu já vi pessoas iniciadas que no jogo, é como se ela não fosse. É um assunto complexo, num quadro desse de perguntas, mas acho que deu pra entender. A menstruação também faz parte do poder de Ani? Sim. A mulher, ela tem três fases. A menina, moça. A mulher, no seu período, período todo que ela dá o sangue pra terra. E a anciã, quando ela para de menstruar. Todas as três fases são importantíssimas, são poderosas, são importantes pro mundo. E para a mulher, tudo pertence. Todas essas fases e os seus fenômenos pertencem a mim. Eu volto a falar, deixar bem claro, que a minha única intenção é trazer conhecimento. Eu quis fazer assim, perguntas rápidas e respostas rápidas, pra vocês entenderem o conceito da divindade. Porque eu tenho outros programas aqui, no YouTube, bem profundos também. hoje a internet está lotada de pessoas falando muita coisa. Tem pessoas poderosíssimas. Eu, dentro da minha casa, com os meus alunos, inclusive da escola EDAO, eles vêm lá, e é tudo ensinado com muita leveza. é tudo passado com muito respeito ao culto. Nós estamos numa era que as pessoas precisam aprender, mas cada um no seu grau. Pra isso, eu sou tão chato com esse tipo de situação até dentro da escola. Você tem algum problema que você acha que é com o IAMI? Procure um sacerdote. Não fique enchendo, às vezes, a minha caixa de perguntas. Como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Porque você não vai ter essa resposta de um sacerdote sério. Procure uma casa de axé pra cuidar de você. Eu quero que o que mais esse vídeo possa passar é o conceito, a seriedade e o respeito que eu estou aqui fazendo isso para desmistificar mais uma vez tanta coisa que eu escuto e que eu não vejo na África. É apenas a minha intenção e eu espero ter trazido mais um programa de peso pra ajudar vocês no dia a dia. E mensalmente, vocês sabem que eu faço há anos aqui no meu templo um ritual mensal que é o Ossé para uma divindade. Cada mês é uma divindade junto com o IAMI. Para exatamente que todas as pessoas, são milhares de pessoas do mundo inteiro que participam, onde nós apaziguamos a força de IAMI para essas pessoas, onde muitas pessoas têm agradecido conquista de prosperidade, saúde, resolvendo muitos problemas, muitos que tinham várias questões de ataques, de adiogum, não tem mais. Então, eu faço esse trabalho há anos, muitos anos, no meu templo, aqui dentro, com o meu pessoal, para que você possa sempre ter bênção e vitórias através das mães. Então, a gente já está mostrando que o culto delas com respeito e com oferendas corretas, você alcança equilíbrio e muita vitória na sua vida. a gente já está mostrando 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 a gente já está mostrando